O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou sobre os avanços ocorridos durante um ano e meio de mandato do presidente Michel Temer. Ele lembrou de algumas conquistas, como a reforma trabalhista e a volta da credibilidade de investimentos no país. Mas deixou claro que agora é preciso juntar esforços para a aprovação da reforma da Previdência. O ministro afirmou que a votação da reforma da Previdência vai acontecer ainda este mês. O ministro disse ainda que está confiante na sua aprovação. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é necessária para que a economia do país continue em crescimento. Eu não tenho a mínima dúvida de que não fazermos agora o que é necessário é a perca de uma oportunidade histórica. Por isso, confiante na responsabilidade dos meus pares deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu confio que nós vamos conquistar uma vitória histórica ainda no mês de fevereiro.